Um casal que estava vivendo a realização de um sonho, a alegria do primeiro filho, mas infelizmente foi interrompido por uma tragédia durante a manhã desta terça-feira. Graciane Rosa de Oliveira, de 35 anos, Luiz Evaldo Lima, de 28 anos, o filho recém-nascido de apenas 19 dias e um cachorro morreram após o incêndio tomar conta do apartamento onde a família morava. Nestas imagens registradas pelos vizinhos do prédio, dá para ver a proporção do incêndio. A fumaça era vista de longe. Alô, moço, pelo amor de Deus, está pegando fogo o apartamento aqui no Parque das Árvores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mandar. Eu vou mandar o vídeo. As coisas aconteceram muito rápido, eu só vi o barulho de alguma coisa explodindo e depois que explodiu eu vi o casal na janela pedindo socorro e aí eu fui acudir a minha filha que estava no quarto chorando. Então, assim, foi tudo extremamente rápido. Em menos de cinco minutos as coisas já tinham acontecido. Este morador do quarto andar estava dormindo junto com a esposa no momento que ouviu uma explosão e tiveram que sair às pressas do apartamento. Estava dormindo quando eu ouvi uma explosão, um barulho alto, e quando eu comecei a ouvir uns gritos e pessoas dizendo que estavam pegando fogo. Foi aí então que quando eu saí no corredor do quarto, eu li para a minha esposa com a criança e ela falou, ó, aconteceu alguma coisa, amor? Eu peguei e falei assim, vamos sair do apartamento porque isso foi uma explosão, tenho certeza. Moro aqui há dois anos, nunca tinha ouvido nada assim parecido, nunca. Ainda é possível ver as marcas da tragédia. As vítimas moravam no sétimo andar deste prédio que fica em Valparaíso de Goiás, cerca de 40 quilômetros de Brasília. O fogo atingiu mais outros quatro apartamentos. Ao verem as chamas tomarem conta do imóvel, em um ato de desespero e na tentativa de sobrevivência, os pais, junto com o filho, se jogaram do prédio, mas não sobreviveram. Graciane Rosa era designer de sobrancelhas e tinha seu próprio negócio. No momento da tragédia, a filha dela, de 11 anos, de outro casamento, estava na escola. Emocionado, o pai da menina fala como recebeu a notícia. Minha madrinha morava nesse mesmo prédio, no mesmo bloco, inclusive, embaixo, praticamente, de onde ocorreu. E ela se mudou daqui a uns dois anos e ela ainda estava no grupo do condomínio, né? E aí ela pegou e me mandou, Jônatas, você viu que está pegando um fogo lá no prédio que eu morava? Eu falei, ah, tá. E ela pegou e falou, poxa, que tragédia, tudo. E aí ela falou... Aí depois passou um tempo, ela falou, ah, a foto do casal que se jogou com o bebê. Quando eu vi, eu comecei a tremer, porque até então era uma criança, né? E eu pensava que era a minha filha, né? Ali, e a foto estava os três, que é até uma foto que ficou pública, que é a foto que a Graciane está grávida, né? E eu nem sabia que ela estava grávida, que ela sabia que ela estava em outro relacionamento, não conhecia o marido dela, né? Segundo o síndico, o prédio segue as normas de segurança. Houve o primeiro combate. Quero deixar claro que todas as normas estão sendo muito bem seguidas, sempre foram. Recentemente trocamos todas as mangueiras de combate a incêndio. A parte de combate a incêndio totalmente ativa, totalmente dentro das normas dos bombeiros. Tanto que os bombeiros chegaram, fizeram a utilização do nosso equipamento e foi feito o combate ao resfriamento. O gás dentro do condomínio Parque das Árvores, ele é canalizado. Então, todos os moradores, eles possuem a mesma utilização. Então, suponhamos que tivesse sido algum problema no gás encanado. Isso é rechaçado porque quando acontece algum problema, a gente tem um dispositivo de segurança que ele é disparado e imediatamente ele é lacrado. Então, o gás, apesar de terem dito que houve uma explosão, ainda é prematuro dizer... Os bombeiros de Valparaíso, Lusiane, do Distrito Federal, atuaram juntas para controlar o fogo, que além das vítimas, cerca de 15 moradores inalaram fumaça e precisaram ser hospitalizadas. Houve essa informação de que houve a explosão mesmo, né? E por conta disso que houve um incêndio. Então, a corporação, o corpo de bombeiros chegou após a explosão. Então, não presenciamos a explosão, tá joia? Nós ficamos sabendo também que houve a explosão e essa é a principal linha de investigação... Mas nós sabemos de que é a explosão, né? É, estamos investigando a possibilidade de vazamento de gás. Além da perícia do corpo de bombeiros para identificar as causas, o caso é investigado pela Delegacia de Valparaíso de Goiás.